Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Água do Negócio. E você vai ver a partir de agora. No programa de hoje nós vamos falar sobre as cotações do bezerro de reposição. Vamos conversar sobre as exportações de soja de milho. Vamos falar dos desafios que ainda virão neste ano de 2022. Vamos conversar sobre a produção de trigo e também do projeto Piraíba. O programa Água do Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as cotações do bezerro de reposição. As cotações do bezerro estão em movimento de queda desde o início deste ano. Isso na parcial deste mês, que foi do dia 31 de março até o dia 19 de abril. O indicador do bezerro Exalc, BMF Bovespa, lá no Mato Grosso do Sul, que é quem baliza o preço de bezerro, recuou 6,3%. E de acordo com pesquisadores do CPEA, a pressão sobre os valores da reposição vem da recomposição cada vez maior da oferta de animais jovens, dos elevados custos aos pecuaristas criadores e da chegada da entre safra. Quando as condições dos pastos pioram para a recria. Esse fator, inclusive, pode motivar pecuaristas a mandarem mais animais aos confinamentos ao longo agora deste ano. Agora, vale lembrar que o animal de reposição é o item de maior custo dentro do confinamento, seguido pela alimentação. E agora você vai ficar com o comentário de Amanda Skokoff. Ela é veterinária e analista da Scott Consultoria e ela vai comentar sobre o mercado da carne bovina. Confira. Olá a todos, Amanda Skokoff, médica veterinária e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje eu estou aqui para trazer um panorama no mercado de carne bovina. A gente viu aí que nessa primeira quinzena de abril, o recebimento de salários, o saque especial da FGTS, motivaram aí uma expectativa de melhoria de consumo da carne bovina. Então, a gente viu os preços da carne bovina ajustados positivamente no atacado de carne bovina desossada. Mas a gente sabe que o consumidor está com o poder de compra fragilizado, a gente tem visto um consumo mais frouxo de carne bovina no mercado doméstico. E com isso, nessa última semana, a gente viu aí no comparativo semanal uma queda no mercado atacadista, justamente pela dificuldade em absorver esse movimento de alta que a gente sentiu na primeira quinzena. Então, no comparativo semanal, o mercado atacadista de carne desossada na Praça Paulista registrou um recuo de 0,2%, puxado principalmente pelos cortes provenientes do traseiro do animal, tentando melhorar aí as oportunidades de venda, aumentar os negócios concretizados. A gente sabe que para a segunda quinzena é esperado um consumo ainda mais compassado, mais comedido para carne bovina. Então, para os próximos dias, não são esperados melhoria nas oportunidades de venda e, com isso, os preços devem seguir pressionados no mercado doméstico. Bom, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima. E agora eu vou comentar um pouco sobre as exportações de soja. Com a média diária de embarques mantendo o ritmo visto na primeira semana de abril deste ano, na casa dos 535 mil toneladas por dia, as exportações de soja totalizaram 2.140.000 toneladas na última semana. O volume da commodity embarcada nos primeiros 10 dias úteis do mês de abril agora foi de 5.300.000 toneladas, que está quase 50% menor quando comparado com o mesmo período do ano passado. O preço médio mensal da tonelada ficou em 569 dólares, uma desvalorização de 0,4% no comparativo semanal. E, com isso, as vendas externas da oleaginosa neste início de mês totalizaram uma receita de 3 bilhões de dólares, o equivalente a 45% de todo o montante arrecadado em abril do ano passado, quando a tonelada tinha o preço médio de 27% inferior. E agora vamos falar das exportações de milho. As exportações de milho continuam firmes neste mês de abril. Durante a semana, foram embarcadas 129 mil toneladas do grão com uma média diária de 32.400 toneladas, representando um valor de 79% ante a média diária da primeira semana de abril. Nos 10 primeiros dias úteis deste mês, foram enviadas para fora do país 238 mil toneladas do cereal, 224% a mais do que o mesmo período do ano passado. O preço médio da tonelada ficou em 321 dólares, uma valorização de 10% no comparativo semanal. Até o momento, as vendas externas do grão consolidaram uma receita de 76 milhões de dólares, montante 2,4 vezes maior do que o registrado em todo abril do ano passado, quando a tonelada precificada era próxima a 243 dólares. E agora, você vai ficar com o comentário de Rafael Poiani. Ele é zootecnista e analista da Scott Consultoria e vai comentar sobre exportações de carnes. Confira. Olá, me chamo Rafael Poiani, sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje vim trazer o desempenho das exportações até a terceira semana de abril. Iniciando pela carne bovina, foram exportadas no período 89,97 mil toneladas, com embarque diário médio de 8,99 mil toneladas, um aumento de 43,4% frente à média diária embarcada em abril de 2021, que foi de 6,27 mil toneladas. O preço por tonelada também aumentou, aumentou hoje sendo comercializada a 6,147 dólares, um aumento de 29%, frente ao preço pago por tonelada em abril de 2021. Agora, falando da carne de aves, foram exportadas 232,23 mil toneladas de carne de aves no período, com a média diária de 23,22 mil toneladas embarcadas diariamente, um aumento de 28,1% frente a abril de 2021, quando foram embarcadas 18,13 mil toneladas. O preço pago por tonelada da carne de aves também aumentou, aumentou 23,9% frente a abril passado, e hoje está cotada a 1,871 dólares a tonelada. E para encerrar agora, falando de suínos, foram exportadas 46,71 mil toneladas, com a média diária embarcada de 4,67 mil toneladas diárias, um aumento de 7,1% frente a abril passado. Mas o preço pago por tonelada da carne suína caiu 11,7% e hoje está cotada a 2.198 dólares. Para curto prazo, a expectativa é que as exportações mantenham esse bom ritmo. Por hoje é só. Muito obrigado. E depois de intervalo, nós vamos falar sobre os desafios que ainda virão neste ano de 2022. E vamos conversar sobre o projeto Piraíba. Nós voltamos já, é um minutinho só. Domingo, dia 1º de maio, tem festa do trabalhador em Aparecida de Goiânia. A partir das 3 horas da tarde, na Praça da Avenida Tropical, Setor Garabelo, com shows de Renan e Raí. Hoje eu não vou... Jefferson Moraes. Você tá aí, ela tá aqui. E DJ Ney Magrini. Não dorme não, que eu vou ser grande e vai. Sorteio de 3 motos de Yamaha Nel. 10 vale-compras de mil reais cada. E mais um caminhão de prêmios. Deposite seu cupom em uma das urnas nos terminais e shoppings da cidade. Venha comemorar o dia 1º de maio, na Festa do Trabalhador de Aparecida. Realização TV Serra Dourada e 99,5 FM. Apoio Prefeitura de Aparecida. Apoio Prefeitura. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Petroforte, afinal, são 15 anos correndo atrás para você sair sempre na frente. Petroforte, a força que acelera o Brasil. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Com escola e família juntas, muda tudo. Os estudantes ficam mais confiantes. Mais animados e colaborativos. Mais participativos. Interessados. O aprendizado aumenta. E projetos de vida são criados. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar melhoram o rendimento. E para incentivar essas experiências e promover a melhoria da educação brasileira, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Participe. A escola também é sua. Ministério da Educação, governo federal, Patrimada Brasil. Todo domingo, três da tarde, tem Eliana. Imperdível. Agronegócio. Oferecimento Cicred, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre os desafios que ainda virão neste ano de 2022. A Cargill, que é a maior exportadora de soja e milho do Brasil e uma das maiores do mundo, ela avalia que o setor de trading de commodities está sendo desafiado agora neste ano pela alta de custos de combustíveis para o escoamento da produção. O que tende a reduzir a lucratividade, mas vê a demanda da China por grãos brasileiros como sólida e a margem de esmagamento no país sul-americano em um dos níveis mais altos da história. Em uma entrevista que deu a Reuters, o presidente da Cargill, aqui do Brasil, Paulo Souza, ele disse que a segunda safra de milho aqui do Brasil, estimada para ser recorde em 2021-2022, pode dar um impulso nos negócios. Mas a questão dos custos com combustíveis, o frete rodoviário em um país continental, é a chave para o setor. Vamos dizer, pode comprometer os resultados, algo que tem impactado o escoamento da colheita de soja, bem menor em função da severa seca na região sul, agora no último verão. A safrinha, ela promete, mas as dificuldades de executar a safra de verão foram significativas. E grande parte da safrinha, ela foi negociada no ano passado, quando não tinha, vamos dizer assim, uma visão de frete mais cara do que nós temos hoje. A realidade é que, na nossa visão, a execução geral da exportação neste ano, ela é menos lucrativa do que no ano passado. O lucro da Cargill no Brasil registrou queda de 15% em 2021, na comparação com 2020, para 1 bilhão e 800 milhões de reais. Pelo menos é o que informou a empresa, citando uma maior pressão de custos de operação, como energia mais cara e outros insumos industriais. Mas o principal fator, o gigante para a redução da lucratividade, foi a quebra da safra de milho no ano passado. E agora nós vamos falar sobre os agricultores lá do Paraná. O agricultor do estado do Paraná, ele fez a escolha entre as culturas do trigo e o milho, agora para o cultivo, nessa safra. A opção escolhida e mais rentável foi o milho, que por enquanto está com bom desempenho na segunda safra lá no estado. Entre as safras de 2015 a 2020, a rentabilidade avaliada para o trigo é de 5%, enquanto que para o milho, segunda safra, 16%, isso por hectare. Assim, com o custo operacional superior, o milho, o grão, ainda leva vantagem em relação ao cereal, ao trigo. Esse custo por hectare atualizado para fevereiro é de R$ 4.600 para o milho e R$ 3.228 para o trigo. Segundo a FAEP, que é a Federação da Agricultura lá do estado do Paraná, outro fator que contribuiu para a escolha dos produtores foi a paralisação do recurso para a equalização das taxas de juros do crédito rural, que foi suspenso em fevereiro deste ano, que impactou diretamente o custeio do trigo lá no Paraná. E quem precisa do recurso não está conseguindo contratar para plantar o trigo e está buscando outras opções para juros livres de mercado. Com os juros mais altos, a rentabilidade cai mais ainda. E agora eu vou conversar com Hugo Walter Frota Neto. Ele é tesoureiro do Instituto Piraíba. E nós vamos falar sobre um projeto muito interessante, o projeto Piraíba e a importância do patrocínio do investimento das empresas. Hugo Walter Frota Neto, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante, para falar sobre, vamos dizer assim, sustentabilidade, que é um negócio muito sério hoje, que está em voga, não é só aqui em Goiás, no Brasil não, é no mundo todo. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia. Tudo bem. Então, é verdade com essas agendas ESG, que as empresas buscam atingir a sustentabilidade social e ambiental, as empresas estão procurando cada vez mais em auxiliar e cuidar do meio ambiente. E nesse conceito, o projeto Piraíba, através das parcerias com essas empresas, estamos construindo um projeto que busca a sustentabilidade, através da pesquisa, da migração, da reprodução do peixe Piraíba no Araguaia, com a educação dos ribeirinhos e dos guias de pesca, a fim de cuidar do nosso rio, procurando uma sustentabilidade maior do rio Araguaia e das empresas. Bom, o Instituto Piraíba existe? Existe. Há quanto tempo já? Então, há um ano conseguimos a aprovação no ICMBio do projeto Piraíba. Há três meses foi constituído o Instituto Piraíba, que hoje tem CNPJ e já recebe algumas doações de algumas empresas, como o Cicobi, o Grupo Riso, a Tropical, o Grupo Tropical, o Hospital São Francisco de Assis. Hoje, nós já temos o apoio de umas 30, 40 empresas já dentro do Estado de Goiás. Tá. E aquela clássica pergunta, o que o projeto, o que o Instituto Piraíba, qual é o projeto de vocês? O que vocês estão querendo fazer e o que vocês estão precisando para que isso aconteça? O projeto Piraíba, inicialmente, foi criado para proteger o peixe Piraíba, que é um peixe que é chefe de cadeia, topo de cadeia, que eles falam. Esse peixe topo de cadeia precisa de todo o meio ambiente, uma quantidade de peixe, de um local do rio saudável para ele viver. Então, ele é um medidor indireto de bem-estar do rio. Através disso aí, também nós vamos fomentar a educação financeira, social e ecológica da região. E com o apoio dos ribeirinhos, através do projeto Cidadania. Hugo, eu sou radicalmente a favor, acho isso altamente interessante. E parece que essas iniciativas, a maioria delas, são tomadas pela iniciativa privada. E nada de acontecer, quer com o governo federal, quer com o governo estadual ou municipal. E eu, pode ter certeza absoluta, que eu acho isso aqui de um valor, é incomensurável. Agora, precisa a população ter um pouco mais de educação, não precisa? Que talvez seja o pior dos problemas, né? Quer dizer, agora, recentemente, eu estava vendo uma reportagem, eu não me lembro a emissora que foi, a quantidade de peixes que foram pegos, fora aí da época de pesca, jogaram rede, tarrafa, peixe que era filhote ainda, o pessoal com aquele volume enorme. Então, isso daí não pode acontecer. A gente sabe que, socialmente falando, o país não está numa situação muito legal, mas você também não pode depredar um determinado ambiente, que aquilo vai ser futuro, é futuro. Concordo. Que é o que vocês estão, basicamente, buscando. Então, você que é empresário, você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, eu acho que tem uma baita de uma oportunidade de fazer, de cooperar com o Instituto Piraíba, porque o Instituto Piraíba tem gente séria, gente trabalhando e fazendo um trabalho sério. Estão buscando algo importante, não é para mim, não, para ele, não. Isso aqui é para o futuro. Inclusive, financeiramente, falando para os ribeirinhos, né? Isso. Hoje, a gente tem consciência que o peixe vivo é mais caro que o peixe morto. Sim. Por exemplo, nós temos hoje os guias de pesca de todas as regiões do Araguaia, ganhando por dia de 300 a 800 reais por dia. Eu tenho um guia de pesca que trabalha comigo, que ganha 500, 600 reais por dia. Então, temos que preservar, temos que cuidar, junto, temos que educar essa população que acha bonito matar. Infelizmente, nós... Está matando é todo mundo, né? Está matando todo mundo. E, então, o projeto Piraíba procura isso, informar, educar, mas não punir, porque punir não é o nosso trabalho. É o trabalho do Ibama, do governo, da polícia. E vocês, parece que fizeram algumas solturas de peixes no Araguaia? Sim. O projeto Piraíba, a parte de estudo da Piraíba, inicialmente, vai ser feito com a instalação de mais de 30 torres de Torichoreu até Tucuruí, né? Torres de radioreceptores. Nós iremos, já chipamos, né? Colocamos cinco transmissores em cinco peixes. O projeto para esse ano é a gente colocar 50 e, todo o projeto, mais de 500 dos radiotransmissores. Esses transmissores vão servir para quando o peixe passar, aonde tem o radioreceptor, nós vamos captar a localização, a pressão da água que está sendo exercida sobre ele. Assim, nós vamos estudar a migração e a reprodução dele. Agora, como é que esse projeto está sendo recebido pelo pessoal da região do Araguaia? Todos estão apoiando. O projeto, até hoje, não teve ninguém que se opôs a ele. Nós já fizemos algumas aulas para os guias de pesca no Cocalinho, no Mato Grosso. Acreditamos que, nesses próximos dois meses, vamos fazer em Aruanã também. Estão sendo muito bem recebidos. O pessoal concorda e gostaram muito das aulas de manejo de peixe, de comportamento com guia, com guia não, com os turistas. Então, estamos tendo o apoio de todo mundo, inclusive de alguns prefeitos locais. Temos também o apoio do governador do Estado, através da André Vucandes, que é a secretária do Meio Ambiente. O governo do Estado está apoiando esse projeto? Está apoiando, mas estamos esbarrando um pouco no processo burocrático. Mas estamos tendo o apoio de todo mundo, graças a Deus. Pessoas físicas, jurídicas, políticos, até hoje, não estamos tendo inimizado e ninguém querendo prejudicar o projeto. Eu até vejo o seguinte, eu acho que a burocracia existe, porque ainda mais se tratando de governo. Mas isso daqui é um projeto sério, é um projeto que tem que entrar de cabeça nele. Para quê? Para que a gente tenha condição de preservar o pouco que ainda resta. Porque, a continuar no ritmo que a coisa vai indo, vamos dizer assim, vai quem quer futebol clube, o Rio Araguaia, ele tem um limite. Eu sou médico, sou fazendeiro, sou dono de clínica de vacina, sou dono de estacionamento. E arrumei um tempo, hoje acredito que esse projeto ocupa 15% do meu tempo, para deixar alguma coisa boa no futuro. Tem, e a população tem que cooperar, governos, governos, tem que cooperar, porque isso é para mim, é para a população, é para todo mundo. É, nós estamos acostumados, né? A só retirar do Araguaia... Só retirar e não dá nada. E não dá nada. Então, esse é um compromisso que eu estou fazendo para os meus filhos, para a minha paixão, que é a peça esportiva, que é doar esse tempo para o projeto. Tá certo. E, graças a Deus, estamos tendo muitos apoiadores. Isso é muito bom. E precisamos de ajuda de todos, né? Porque o Araguaia é de todos. Bom, então está aí, eu conversei com o Hugo Walter Frota-Meto, ele é o tesoureiro do projeto Piraíba, você que é empresário, eu acho que está na hora da gente começar a juntar todo mundo e começar a fazer, não importa a quantidade, o que importa é que a gente faça. Esse é o objetivo. O Hugo, o nosso programa está aberto, está à disposição para quando vocês quiserem participar, levar algum recado, nós estamos abertos aqui, pode contar com o programa que nós temos. Muito obrigado. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, parabéns mesmo. É muito pouca gente que faz isso. Obrigado, Antônio. Agradeço a atenção e o tempo de vocês. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase, nunca se esqueça, quando um capítulo termina, o outro começa. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje às 11h30, no Jornal do Meio Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.